E aí Brabitos, beleza? Aqui é o Caminho de Três no meu vídeo, hoje aqui estamos no GTA, beleza? Já comecei aqui naquele pique, porque eu cliquei pra iniciar e bugou tudo, mas estamos aqui, rapaz. Deixa aquele like, eu tô com a voz meio bugadinha, não sei se vai dar pra perceber aí no vídeo. Mas eu tô um pouquinho com gripe, mas não é nada pesado, e eu caí, mas... Ah, jura! Hoje é a mega rampa do WhatsApp do Lipão, beleza? Criador do serviço é mó lindão, beleza? Hum, granola. Minha voz tá meio bugada, galera. Difícil de explicar, não sei se vai dar pra perceber no vídeo aí. Meu Deus do céu. Nessa corrida eu fiz, tipo, desenhei o WhatsApp, sabe? E coloquei só um 9, assim. Digamos que eu não vou vazar o WhatsApp do Lipão, rapaziada. Só fazer o primeiro número, hein? Um granulo. Lipão Rampage sempre tem que ter aquele limbo, né, mano? Como delay. E é, vamos que vamos. Vamos lá. Help no bro. Let it go. Eu tô no final, rapaz. Os caras explodiram tudo o negócio. Essa parte aqui vai ser um pouco mais difícil. Só que não é tão difícil assim. Eu recomendo ir no modo fantasma essa corrida, né? Senão ia dar muito ruim. Tem que ir muito na estica aqui, ó. Mas não é nada difícil não, rapaziada. Nada difícil. Só porque eu falei. Não, limousine, safadjone. Minha voz de fusca. Minha voz tá um pouquinho mais fina, rapaziada. Sei lá. Tô meio assim, ó. Parece que eu tô falando assim. Eu tô jogando aqui com o Lipão. Agora que eu lembrei, rapaziada. Não, 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 não. Não, calmou. Minha voz de fusca. Limousine, safadjone. Lipão também não passou dessa parte ali, o Lipão. Opa! Concentraciones. Que tem que ser muito na estica aqui, rapaziada. Muito na estica. Vai, caraca. Limousine, safadjone. Minha voz de fusca. Teve uns caras que já passou aí. É brabito. Fizendo de curso. Eu não tô conseguindo não, né, Moisés? Não, limousine. Minha voz de fusca. O Lipão errou também. Ô, galera. Acabou de chegar meu iFood. Eu quero comer meu iFood, mas... Tô conseguindo passar dessa parte. Minha voz de fusca. Agora vai, agora vai. Foi. Só fazer a mesma coisa, hein, Kelvin. Minha voz de fusca. Agora foi, agora foi. Calmou, calmou. Aqui é tipo baliza, rapaziada. Olha, o Lipão passou, hein. Calma, Lipão. Calma. Muita calma nessa calma. Não, não, não. Ui, quase que eu caí, rapaziada. Se eu caísse, eu ia tomar no jabiraca, hein. Minha voz de fusca, mané. Eu nunca joguei essa corrida, então... Se eu ganhar... Ou se eu me sair bem, é meio sorte, assim, sabe? É mentira. Um granulo. Vamos lá, rapaziada. Essa parte aqui... Essa parte aqui é um pouco mais difícil. Que é pro lado que a gente tem que ir, rapaziada. Não, 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 não. Já pensou essa parte aqui no modo padrão? Caraca. Não, limousine e sabão. Tem o panto na manteiga e tem a limousine na manteiga agora também. Claro. Ô, galera. Eu fui pedir um iFood. Daí... Tava no modo... Tava no nome do... ET Peladon. Daí o cara falou assim... Você quer o ET Peladon? Eu falei... Eu, meu, meu, lança pra nós. Ai, ai. No pedido ficou... Ai. Nossa. Tem que ir devagar. No pedido ficou o nome... O meu nick lá. Do iFood, mano. Cê tá maluco. Ai. Concentração. Lipão também não passou, hein, rapaziada. Liposa também não passou, hein. Um granulo. Concentracionis. Aqui tem que fritar pneu, rapaziada. Tem que jogar... A frente dela e fritar pneu. Assim... É ovo de Fusca. Aí, rapaziada, foi. E o Lipão não conseguiu, Moisés. Um granulo. Vamos lá, vamos lá. Concentração, limusine. A limusine é vagalume, rapaziada, mas... Tem que ir muito na estica com ela. Pegar os transformacionis. Agora um pequeno voo. Esse é um slidezão de rak show. Um granulo. Vamos lá, é só dar uma voadinha aqui. De boa. Pouso autorizado. Ia usar o Franklin, mas não deu. Vamos ver se eu tô aquecido, galera. Tem um negocinho ali atrapalhando. Mas eu acho que eu tô aquecido, hein. Vamos lá. Vamos ver se eu passo de first. Ixi, já tomei na jabiraca. Agora vai, rapaziada. Não, vai fechar o negócio, não. Agora ia dar certo, hein. É 1% troll, digamos assim, rapaziada. Vai, 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 vai. Não, Safa Jones fechou bem na hora. Mas vai que dá tempo. Vamos lá, vamos lá. Vai fechar de novo. Minha voa de fusca. Deixa eu esperar o tempo. Agora vai, agora vai. Pera aí. Agora vai, rapaziada. Foi. Olha, galera, o jeito que eu tava fazendo slide. Tava fazendo slide de um jeito muito estranho. Só que eu passei. Um granulo. Vamos lá, rapaziada. Checkpoint tá lá em cima, rapaziada. E tem a nova rima aí da corrida. Que é, Lipon Rampage. Hoje é dia de rage? Será, mano? Um granulo. Mas essa aqui não tá muito difícil, não. Tá bem de buenas. Essa parte aqui vai ter que ir de ladinho no tubo. Um granulo. Vamos lá. Transformações. Quase que eu errei. Agora vamos virar limusine, né, meu irmão? Tive que colocar o fusca por conta que não dá, né, Moisés? Pra colocar a limusine como primeiro carro. Como carro principal. Tá ligado? Vamos lá, meu irmãozito. Só na granulagem aqui, rapaz. Vamos lá. Na estica aqui, ó, rapaziada. Na estica que eu não posso ir tão rápido. Senão eu vou passar do negócio. Pra bitamente. Tá assistindo até aqui, galera? Comenta ET de limusine. Vamos ver, rapaziada. Muito de boa essa parte. Essa parte aqui é um pouco mais difícil. Eu acho que essa parte aqui é a mais difícil da corrida. Se não estou enganadito. Eu deixei bem fácil aqui, ó. Tipo, eu coloquei o negócio aqui. Porque eu vi que tava muito difícil, rapaziada. Vocês não têm noção. Como tava difícil esse negócio. Eu falei, caraca, vou dar uma facilitada, né? Até que eu deixei mais fácil. Mas o pessoal tá travado aqui, rapaz. Aqui também não era pra ter esse negócio aqui, ó, rapaziada. Esse negócio aqui. Pra eu fazer isso aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Era pra ser tudo desse jeito aqui, galera, ó. Impossible. Foi impossible de passar isso aqui. Até eu fiquei pistola e coloquei... Facilitei, digamos assim. Tá ligado? Então vamos que vamos, rapaziada. Não é estica aqui, rapaziada. Não sei se ia ficar tão difícil se fosse todos assim, rapaziada. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, né? Concentração. Vamos lá, rapaziada. Brabito. Essa parte foi uma das primeiras partes da corrida que eu fiz. Depois de desenhar o WhatsApp lá. Minha irmã tá colocando uma musiquinha de fundo. Tomara que não apareça no vídeo aí. Senão eu vou ficar pistola, rapaz. Brincadeira. Ô, louco, mas você tá maluco? Ó o passarinho aparecendo no vídeo aí. Ben TV. Agora tá tendo bastante o meme do Ben TV, né, galera? Não sei se vocês estão vendo. No WhatsApp aí, tá tendo bastante. Será que eu passo de first isso aqui, rapaz? Será que ele passa de first? Vamos ver. Nossa, é difícil. Tem que... Tem que ir muito na estica. Segunda tentativa. Kelvin gripado. Edition. Vamos lá, Kelvin. Vai lá. Flipou bonitamente. Vamos por baixo aqui. Não, 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 não. Não, limousine, safadiones. Eu quero tanta violência. Minha voz de fusca, meu piar. Meus piar. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Tipo, tava muito fácil isso aqui. Deu. Falei, ah, vou dar uma diferenciada. Vai, sobe, sobe, sobe. Slowdown. Brabito. Vamos passar de first no alvo, então, rapaz. Um granulo. Passar de first no alvo. Vamos lá, rapaziada. Esse alvo aqui tá um pouquinho difícil. Mas não é nada impossível, não. Ai, quase. Nossa, galera. Safadiones. Eu não entendi o que aconteceu, na verdade. Ubisoft. Imagina se no Watch Dogs estivesse corrida desse jeito, mano. Mas, sei lá. Como que seria, né? Ubisoft lança o modo criador pro Watch Dogs. Daí eu compro o Watch Dogs. Verdade, vai dizer que não, galera. O que vocês acham? Se tivesse o modo criador lá, umas corridinhas personalizadas. Se tivesse pra criar uns skill test, imagine. Vamos lá, agora passa, rapaz. Brabito. Passei. Hehehe, boy. Três tentativas. Um granulo. Eu nunca joguei essa corrida, rapaziada. Mas o alvo é difícil, galera. Confesso pra vocês que eu pulei o alvo. Opa! Eu sou ladrão, rapaz. Opa, opa. Eu usei aquele modo sujão pra passar do alvo. Opa! Gripe, né, galera? Literalmente. Então, galera, vamos ver a mega rampa do WhatsApp. Olha lá, galera. Mega rampa do WhatsApp do Lipão. Faz o barulho do WhatsApp aí, vai lá. Aquele lado do TikTok. Um granulo. Esse meme do WhatsApp tá bem famoso ultimamente. Então, bora que bora, galera. O que vocês acharam aí? Deu uma nota de 0 a 10 pro desenho aí, ó. Pro WhatsApp, beleza? Então, vamos aguardar o Lipão aqui. Eu acho que o Lipão já chegou, mano. Vamos ver. Aí sim, mano. Nossa, minha voz tá dando uma desafinada. Tá bugando. Minha voz de fusca. Você tá maluco? Vamos lá, rapaziada. Eu vou ficar aqui em cima do balão, né, mano? É muita estratégia, ó. Olha aqui, Lipão. Olha pro meu nome, rapaz. Stonks. Um granulo. Cadê o Lipão, mano? Caraca, o Lipão sumiu. Caraca. Ô, Lipão Safadiones. Olha lá, galera. Tá indo terminar. Vagalume. Pera aí, eu. Safadio. Aí sim, galera. Mais uma Lipão Rampage. É, Kelvin Terceirão. Eu nunca joguei essa corrida. Longe de mim. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Brabitamente Brabito. Falou. Um granulo. E aí, galera. Aqui é o Mutano. Então, muito obrigado ao Johnny Mods Games. Ao Alpha. E o Sei Não. O Kelvin falou que vocês são muito Brabito. Vocês são os membros. Hum, é mole. Falou do que eu tô cansado. Tamo junto.